Olá, seres de luz, maravilhosos, seres das estrelas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Ser das Estrelas. E é com muito prazer que nós estamos aqui hoje para trazer uma convidada especial, que é a Jomara Denise de Viviana. Muito bem-vindas, meus amores, hoje, origem e luz, hoje nós vamos falar do iluminar-se, deixe brilhar a sua luz, Moreira, Elizabeth, Bete querida, tudo bem, meus amores? Chegou a Jomara, nossa convidada, muito bem-vinda, Jomara, aguardando aqui para a gente poder entrar, Tavaninha, Lenise, boa noite, amada, Nilmara, bem-vindas. Gente, dificilmente eu faço Hotel Morada dos Deuses, Ediane Guimarães, boa noite, amor, veja só, Fabiane, bem-vinda, dificilmente eu faço uma live nesse horário. E foi o horário que a nossa agenda permitiu, então essa é uma live extra, Beli, é uma live extra, fora do nosso dia habitual. Porque foi o horário que eu e a Jomara conseguimos encaixar na nossa agenda, mas a gente queria muito, 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 muito estar aqui com vocês. Jomara está chegando. Bem-vinda, querida. Oiê, tudo bem? Gente, boa noite, boa noite. Gratidão a cada um que está chegando, que veio participar. Gratidão, irmão, por estarmos aqui reunidos. Como você estava dizendo, o horário é um pouco fora do normal. Eu já fiz algumas lives nesse horário, mas está ótimo, né? Esse horário que eu faço as sessões energéticas, que eu faço os meus trabalhos energéticos, é às 21 horas. Porque é o horário que as pessoas já saem prontas, sabe? Termina, já fica ali mesmo, já dorme. Não dá pra ser mais tarde, por causa do pessoal da Europa, né? Que, de qualquer forma, elas ficam um pouco puxadas pra eles, a depender da estação do ano. Quando eles estão no horário de inverno, fica mais fácil. Mas quando eles estão no horário normal, já fica mais difícil. Mas, enfim, foi o melhor horário que eu achei que dava pra gente. Não, a pessoa só vai assistir, vai relaxando, ouvindo. Depois dorme com a gente falando na cabeça, está ótimo também. Com certeza. E assim, a gente segue o fluxo, né? A energia nos colocou nesse horário, está tudo certo. E a gente vê que as pessoas estão aqui, neste horário, felizes. E, então, sejam todos bem-vindos. E vamos falar do nosso tema hoje, que é o iluminense, né? Sim. Esse projeto é belíssimo, né? Da nossa busca como trabalhadores da luz, como seres estelares, como sementes estelares, como telha divina, que seja um nome que a gente dê, né? A gente sabe que o nosso processo final é iluminar-se, né? É auto-reconhecer-se na auto-iluminação. Porque nós somos luz. Então, nós vamos trazer um pouquinho do nosso conhecimento, né? Da nossa clareza, né? Daquilo que a gente já tem clareza. Pra que a gente possa vencer aí uns comentários legais. Sim, com certeza. E eu acho que a beleza desse projeto, quando ele chegou, é exatamente isso. Porque eu diria que a vida, ela é sobre amor e sobre a gente reconhecer a nossa luz. Sobre a gente relembrar que nós somos seres de luz, né? Que nós estamos pertencentes a esse todo. E que se a gente se conectar à nossa luz, ao nosso eu superior, e a gente trouxer tudo isso pro nosso dia-a-dia, se a gente caminhar juntinho, a gente vai cocriando tudo o que a gente quer. Isso aí. E acho que isso tem que ser uma coisa que nós fizemos, né? Lembra, exatamente. Olha como tá tudo interligado, né? Não tinha percebido isso até agora, o que você falou. Porque nós falamos muito sobre o observador, sobre ter intenção, atenção. A presença e a ação. Sim. E final de ano, o que que final de ano costuma trazer, né? Fechamento de ciclos. E aí a gente costuma parar pra pensar nas promessas que eu fiz, que eu não cumpri, o que que deu errado. A gente fica com foco sempre. Tem uma tendência a ficar com foco no que não deu certo, no que foi. Em tudo que aconteceu nesse ano. Só que na verdade, eu diria que o que já foi, já foi. Vamos liberar tudo isso que já foi. E vamos focar no presente. Porque a melhor oportunidade que você tem pra viver é aqui agora, no seu presente. É o que você faz no seu presente que vai dizer qual vai ser o seu futuro. Então, você quer um 2023 melhor do que foi o seu 2022? Tenha atitudes condizentes, tenha pensamento. Acredite. A força, na verdade, tá no nosso coração. Tá no que a gente vibra. No quanto eu acredito realmente. Eu posso falar muita coisa. Às vezes, eu posso ler, às vezes, orações, né? Ler. Eu vou repetir aqui todo dia isso pra ver se eu acredito, pra ver se entra. Se você não se sentir fazendo aquilo, se eu não estiver conectado com essa energia e se visualizando, não vai. E eu acho que a nossa vivência, ela entra um pouco aí. Em ajudar nesses processos de liberação, né? E nessa conexão, pra que, de fato, a gente acredite, que a gente se sinta. E aí, a gente começa a cocriar o que a gente quer. Então, vamos situar um pouquinho aqui o nosso público com relação ao Ilumine-se, né? Nós sentimos um chamado de fazermos um trabalho em conjunto neste final de ano. Esse trabalho, ele chegava pra gente, a gente levou um tempinho até a gente organizar bem isso na nossa cabeça, né? Até chegarem as informações pra gente, de como seria. E chegou que a gente deveria fazer uma vivência, né? E que essa vivência, ela estaria pautada no nosso esclarecimento com relação à liberação do passado. E a gente ouve os seres das estrelas, né? Os seres iluminados e todos esses anjos de luz que estão aqui com a gente, trabalhando e trazendo informações. Eles estão sempre nos dizendo da importância da gente soltar o passado, pra que a gente possa viver o presente. O presente é o verdadeiro presente. Mas quando a gente está num fechar de ciclo, que é o fechar de um ano, e o iniciar de um novo ano, né? Que é o ano de 2023, a gente sabe, por experiência própria, e por ouvirmos tanto, né? Afinal de contas, somos terapeutas, nós somos ouvintes. Nós treinamos o ouvir. Ouvir das pessoas do quanto se arrependem no final do ano do que não fizeram. E aí, a gente se coloca todo o foco no que não foi feito. É tipo assim, ai, eu queria tanto emagrecer, mas eu não perdi um quilo, né? Eu queria tanto fechar o ano, tentar fazer a venda no banco. No entanto, eu vou fechar o ano ainda no negativo. E a gente se perde nesse contexto de lamentação e de autocrítica, de autojulgamento. Perdendo a oportunidade de reconhecermos tudo que a gente caminhou durante o ano. Olhar para isso, reconhecer isso. Identificar, muitas vezes, aonde ainda estamos presos no passado, para que possamos soltar, requer de nós uma nova postura para entrarmos um novo ano. E por isso que esse trabalho chegou para a gente, para que a gente pudesse encorar essa energia. A energia da coragem de soltar o velho. A energia do olhar para o reconhecimento, estabelecendo a gratidão. E a energia da abertura para o novo. Uma nova vida, um novo momento. Porque o planeta está modificando-se. E nós, seres humanos, aqueles que estamos escolhendo, também estamos passando por um processo profundo de auto-transformação. E é assim que o ilumine-se chegou. Ilumine-se e deixe brilhar a sua luz. Porque você é a luz. Exatamente. Eu diria que não fechar o ciclo para se iluminar. Quando a gente fala de se iluminar, a gente fala de seguir com mais leveza a vida. Se a gente vai estar conectado ao eu superior. Se a gente vai estar conectado, cocriando tudo o que a gente quer. Tem algumas coisas que a gente precisa desapegar também, como você estava falando. Rejeição. Sentimentos de se sentir rejeitado, de se sentir abandonado. Arrependimentos. Ressentimentos. Mágoas. Tudo isso são energias muito densas. São energias de dor. Que é como um balão. Se você colocar várias pedras, o balão não consegue subir. Ele não consegue voar por aí com toda a sua exuberância. Eu acho que o exemplo do balão nem foi bom, porque eu não sou a favor de balão. Mas um pássaro. Se você amarrar várias pedrinhas na patinha dele, ele não vai conseguir subir e voar. Enfim, por todos os caminhos e possibilidades. É isso. Esses sentimentos é como se eles prendessem a gente. E isso tudo fica preso dentro da gente nos ligando ao passado. Às vezes expectativas também. Expectativas que a gente cria e coloca nos outros. Além do que eles podem corresponder. Expectativas que a gente coloca quando é pequeno. No pai, na mãe, no marido, no irmão. Expectativas que às vezes eu coloco. Em como eu quero que seja o meu futuro. Tentando controlar. Então, na nossa vivência, a gente vai começar com uma coisa que eu acho que é fundamental. Que é um vórtex de energia que a gente vai estar trabalhando. Uma espiral sagrada de Melchizedek. Para nos auxiliar a fechar esse ciclo. A liberar todos esses pesos. A gente vai subindo e vai deixando tudo para baixo. Sabe? Vai liberando tudo. Para que a gente possa realmente subir. Ficar leve. Se conectar. Relembrar que nós somos luz. Que nós somos uma centelha de luz. E que se todos nós somos uma centelha de luz. Todos nós estamos juntos. Estamos coligados. Que é o amor que nos une. Então, não cabe mais certos sentimentos. Não cabe mais aquele olhar, algumas vezes, infantil. Sobre o que o outro fez. Sobre o que o outro deixou de fazer. Como você queria que fosse. Né? Com certeza. E, gente. Nós já estamos acostumados aos processos de energia. Pelo menos a grande maioria das pessoas que estão aqui. Que já me acompanham, né? Participam dos processos. Quando não participam dos processos, pelo menos. Participam das lives, onde a gente tem sempre canalizações. E sabe da importância dessas liberações que são acionadas. Porque elas trabalham no nosso nível mais sutil. Elas trabalham no nosso nível físico, mas também no nosso nível extrafísico. Atuam diretamente nos nossos campos. É um processo. Como é que eu posso dizer? É um processo que vai muito, mas muito, muito, muito além do racional. E, sobretudo, é um processo que acontece de forma indolor. Nós, acostumados aos processos de luz, ou de, desculpe, aos processos de dor e sofrimento, nós ficamos esperando passarmos por processos que nos liberem, mas que a gente precise de uma catarse. Ou que a gente precise de sofrer, de passar noites em claro, né? Porque eu preciso soltar, porque eu preciso liberar. Porque, gente, nós estamos ainda olhando para a dor e para o sofrimento como se eles fossem a única opção de liberação que nós temos. Entretanto, isso não é mais verdadeiro. Já existe a liberação a partir de espaços indolores, que são os espaços de amor, que são os espaços de integração na luz. E esses processos, eles estão cada vez mais disponíveis e eles são completamente acessíveis. Então, muitos terapeutas estão trabalhando de forma a levar consciência, a trazer consciência, a ancorar essa nova energia, que é a energia do puro amor. E o ano de 2003 vai ser um ano marco, assim como o ano de 2022 foi, né? Porque cada vez mais a frequência está aumentando, ela está subindo. E cada vez nós conseguimos subir mais rapidamente. Mas para subirmos, como a João Mara me colocou, com leveza, nós precisamos soltar os pesos, que são as pedras que a gente carregou no caminho e que a gente ainda acredita que tem que carregar adiante. Não, a gente já pode soltar e liberar. Exatamente. E aí, fazendo esse paralelo com a nossa vivência, a gente não só começa com esse vórtex, como teremos algumas reflexões sobre isso, obviamente, canalização. E você trouxe alguns símbolos, alguns códigos de luz especiais para essa nossa vivência. Você sentiu isso. E isso não é só a nível... Isso é a nível de corpo, é a nível de físico. Vai a nível celular, vai no subconsciente. Então, é uma transformação. É um ilumine-se que é de dentro para fora. É acessando a sua luz e como se fosse abrindo. A gente está com uma casquinha... Eu penso assim, como se fosse uma casquinha de amendoim. O amendoim está lá dentro, tem uma casquinha em volta. Então, cada vez a gente vai furando mais essa casquinha para que o amendoim possa ficar ali reluzente. Como se esse amendoim fosse, na verdade, nosso sol interior, a nossa luz. Então, a gente começa com esse processo de retirar todos os pesos, de fechar o ciclo. Vamos para as reflexões, vamos para a canalização, vamos para os códigos de luz. Que, inclusive, vão estar durante sete dias reverberando, vão estar sendo ancorados num grupo de WhatsApp. Então, o nosso encontro, ele é muito mais do que um encontro de um dia e duas horas. Ele vai estar auxiliando durante todo esse processo de transição do ano. A energia vai estar sendo ancorada para auxiliar em toda essa passagem de ano, em todas as questões que vêm. A data está pensada de uma forma que, também, às vezes, o Natal é uma época difícil. Porque a gente pensa em... Tem muita gente que pensa em gente que perderam, né? Pessoas que se perderam ser entre aspas. Mas, enfim, que você sente saudade. Tem muita gente que ainda está nesse processo. Às vezes, o próprio encontro em família é difícil. Tem muitas famílias que não são pacíficas. Então, quando a gente for fazer, no dia 28, esse processo de liberar, já libera tudo. Libera isso também de recente. Não pensa só no passado, não. Libera hoje. Tudo que está me pesando hoje. Para seguir para um 2023 melhor. Criando tudo. Conectado à sua sabedoria. Porque a gente sempre acha que a sabedoria está fora. Eu vou seguir fulano, beltrano. Eu vou ler um livro. Eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer isso, aquilo. A gente sempre coloca a sabedoria fora. Precisa de um conselho. E aí, eu vou procurar o sábio. Às vezes, a gente viaja muito para encontrar o sábio. E a gente esquece que a gente tem essa sabedoria dentro da gente. Acessível. Eu estava conversando outro dia com um parceiro. E aí, as pessoas sempre pensam em criança interior. Né? Tipo passado. O eu superior está lá em cima. Uma coisa assim, quase que meio inalcançável. Ele existe, mas ele está assim. E não. Somos nós, né? Nós somos tudo isso. Todas essas facetas. E temos que caminhar junto. Com a alegria. Com a leveza da criança. Com a curiosidade. Com toda essa vitalidade que a criança nos traz. E com a sabedoria, sim. Né? A nossa grande sabedoria do ano superior. Que sabe nos orientar da melhor forma como adultos. Como agir. Qual caminho a seguir. Isso tudo está aqui, ó. Não dá para ver, mas está aqui. Dentro do coração. Que é o espaço da ascensão, né? Exatamente. Quando a gente conversa com a multidimensão. Quando a gente... Toda técnica, né? Que se utiliza e que fale. Com a multidimensão é através do coração. Tem muita gente que pensa que é frontal. Que é coronário. Mas não. É o coração. É pelo amor. Tudo é pelo amor. Se a gente conseguir olhar para todas com amor. E começar a olhar para nós mesmos com amor. Nossa, gente. A vida é muito mais leve. A vida é muito mais... Faz tudo muito mais sentido, né? Com certeza. E, Dete. Sabe o que eu queria pedir? Para você explicar um pouquinho. Se for possível. De fato. Como são esses códigos. Esses símbolos. Isso é instalado. O que pode se esperar disso? Tá bom, Joa. Muito legal. Vocês estão fazendo essa proposta. Mas e aí? Que mudança que isso faz na minha vida? O que eu posso esperar? Como é que isso fica reverberando no meu ser? Foi muito interessante. Porque quando a gente teve a intuição de fazermos um trabalho de fechamento de ano. A gente tinha marcado o dia 30. Só que a Jamara pensou na vivência. Eu pensei numa live. E no final a gente parou para conversar depois de algum tempo. E decidimos, né? Percebemos que o que haviam chamado era para a vivência. E por conta disso nós fomos olhar uma data. E a data que chegou para a gente foi o dia 28. Data de chegada. As informações vão chegando. Vocês já sabem que os seres vão trazendo as coisas para a gente de uma forma fracionada. Para não chegar uma coisa e para a outra. Então, chegou que nós faríamos um vórtex energético. Para quem não sabe o vórtex energético. É um trabalho que eu faço com cristais. Eu acho até que eu estou com um aqui. A vela acabou, mas eu vou aqui. Está dando para vocês verem? Está vendo? Temos três cristais, tá? Um vórtex. Aham. Então, isso é um vórtex energético. Onde a gente ativa os cristais. E coloca a vela. Que é o elemento fogo. Ali para transmutar a energia. A vela, nós colocamos o nome das pessoas. No caso, serão os participantes da vivência que vão estar ali. O que pode ser trazido além do nome das pessoas? Situações que elas queiram trabalhar. O que a gente faz nesses casos? A gente coloca sempre de forma positiva. A gente não coloca, por exemplo, eu quero me curar. Quando eu digo eu quero me curar, eu estou dizendo que eu estou doente. A gente não trabalha com os medos e com a sombra. A gente não trabalha com a luz, né? Com a pessoa conectada à luz. Então, a gente coloca a saúde perfeita. Uma coisa desse tipo, né? Focado no resultado. E não no problema, digamos assim. Na questão. Então, no dia da vivência, nós vamos abrir o vórtex energético. Que ele ficará reverberando por sete dias. Ele ficará ativado por sete dias. E aí foi interessante, porque chegou o dia 28. E aí eu fui contar, né? 28, 29, 30, 31, 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter os últimos dias do ano e os três primeiros dias do ano, né? Então, nós vamos estar no meio, na virada do ano. E nós vamos ter esse ancoramento dessa energia para as pessoas que estiverem conosco na vivência. Essas pessoas vão estar conosco no grupo de WhatsApp, onde a gente vai conversar. A gente não vai fazer terapia no grupo do WhatsApp, tá? Vamos deixar claro. Mas, assim, a gente vai compartilhar as nossas experiências. O que aconteceu. E a gente vai falar do vórtex e a gente vai fazer algumas ativações. Eles me disseram também que, para a ativação do vórtex, eles vão trazer alguns códigos. Alguns códigos de luz, né? Que ficará sob os cristais, né? Então, a energia dos cristais vai estar ativada a partir da energia desses códigos de luz. E a vela vai estar no processo de transmutação e de alinhamento com o sagrado. Eu já fiz vórtex muito interessantes. Eu já tive vórtex no qual a luz era completamente violeta. Outros, a vela se tornou cor de rosa. No final, a vela se tornou cor de rosa. Gente, é muito lindo o processo dos vórtex, né? Porque tem a potência dos cristais, né? Que eles são poderosíssimos. Tem a potência dos símbolos, né? Tem a potência da nossa intenção, que é a nossa criação para o novo, né? Que nós vamos trabalhar muito essa questão de como criar e cocriar. O porquê que a gente cria o que a gente não está escolhendo. Que, na verdade, quando a gente cria, é o que a gente está escolhendo. Mas é o contrário do que a gente diz que a gente quer. Tipo, exemplo, né? Por que eu estou sempre sem dinheiro? Por que eu estou endividada? Toda vez que eu falo isso, eu me lembro daquele livro, O Segredo, né? Eu tenho um filme. E ele tem uma cena em que a criatura chega em casa e tem uma caixa de correio. Porque lá nos Estados Unidos tem aquelas caixinhas de correio externa, né? E ele tem um cabo de conta. Então, ele vai olhando aquelas contas e vai pensando na dívida, vai pensando na dificuldade de pagar. Então, neste momento, ele está criando mais daquilo. E é isso que a gente faz na nossa vida o tempo inteiro. A gente fica olhando, né? Que nem a gente estava falando aqui no início. A gente fica olhando para o passado e achando que a gente não realizou nada este ano. Gente, a gente realizou muita coisa. Nós temos muitos passos. Nós fizemos muita transformação na nossa vida. A gente precisa olhar, reconhecer e agradecer. E a partir desse espaço de ancorar essa energia do reconhecimento e da gratidão, a gente é escolher o que vamos co-criar. Ou seja, vamos alinhar, alinhar o que é efetivamente que eu estou escolhendo conscientemente. Porque até então eu estava escolhendo inconscientemente. Eu estava escolhendo a partir dos meus padrões antigos, a partir dos condicionamentos da matrix. Gente, vamos sair da matrix. Vamos pelo amor de Deus, por amor a sua luz, por amor a quem você é. Ao ser de luz que você é e que você está brotando, germinando, florescendo e frutificando. Vamos pelo amor de Deus aprender a co-criar. Vamos modificar a nossa frequência, a nossa vibração, para que o universo leia o que a gente está escolhendo conscientemente. Onde está o seu foco, né? Não é? Até então a gente está lançando inconscientemente. E o universo continua respondendo. O que quer que você pense, que você acha, ele vai responder. Seja inconscientemente ou conscientemente, a grande transformação está em começar a colocar conscientemente o que a gente está escolhendo. Para que o universo responda àquilo que a gente quer manifestar. Esse é o grande ponto de dados. Exatamente. O que mais a gente ainda tem que eu ainda não falei? Oi? Eu não ouvi, perdão. O que é que ainda tem na nossa vivência que eu ainda não falei? No final, a gente vai terminar com a oração de São Germão. Para a abundância, né? A oração de abundância divina de São Germão. Que a gente, inclusive, vai deixar escrita no grupo. Eu acho que é interessante que as pessoas repitam em casa, que releiam durante os sete dias. Que se conectem a ela. Mas não é ler. Que nem aquela coisa de gente que... Ah, não, mas eu rezo todo dia. Sei lá, rezo... Pai nosso. Pai nosso que está... Não, você está repetindo palavras. Né? Isso não é se conectar. Você não está cocriando nada. Porque não está vindo do coração. Não tem o sentimento. São palavras vazias. Isso. Então, repita. A gente vai fazer isso lá. A gente vai estar junto da energia. Vai estar ativando. Vai estar ancorando. Faça a sua parte em casa. Para um dia, um minuto. E... E começa a fazer reflexões de como está a sua vida. E como você quer cocriar. Começa a se ver como um ser abundante. Ao invés de olhar para o que falta na sua vida. Olha para tudo que você tem. Tenho certeza que você é abundante em diversos setores da sua vida. Se você é perfeito, você já é abundante. Mais do que muita gente que não tem tudo isso. Se você tem o teto. Se você tem comida. Se você tem amor. Então, começa ao invés de olhar para o que falta. Começa a olhar para onde está a abundância. E se conectar a essa energia da abundância. Começa a agradecer por tudo que está em abundante na sua vida. Porque não adianta. Se você acredita que você tem questões financeiras. Tem escassez financeira. Você não vai agradecer por ser abundante financeiramente. Porque você não acredita nisso. Então, isso não vai desconectar a energia da abundância. Mas se você acredita que você, de fato, é abundante pela família que você tem. Pelos amigos. Por ser amado. Por ser perfeito. Pela sua saúde. Começa a olhar. Muda o foco. Tira o foco do que falta. E coloca o foco aonde está a abundância. E começa a agradecer, de fato, por tudo isso. Você vai começar a ver que, cada vez mais, você vai perceber a abundância na sua vida. A gente agradece por tudo. Quer ver uma coisa que é... Eu vou dar um exemplo, assim, bem banal. Que jamais falaria eu em live. Mas sabe a importância de você ir ao banheiro? Isso mesmo, gente. Eu vou fazer dois. Todo dia. Extremamente importante. Tem gente que vai uma vez por semana e acha que... Não, mas o meu organismo funciona assim. Não. Isso está interferindo na sua vida, no seu emocional. No seu poder de criação. No seu poder de... Na sua memória. Está interferindo em tudo. Então, assim, se você vai ao banheiro do dia, ou cada vez que você for, agradeça. Isso não quer dizer que você não vai procurar comer mais fibras. Você não vai fazer a sua parte. Você não vai se exercitar. Beber mais líquido. Para atingir o objetivo. Mas se você está aí num momento, uma vez por semana, você vai fazer tudo isso. E cada vez que você for, você vai agradecer que você foi. É uma conquista para você. Então, ao invés de ficar pensando nos quatro dias que você não foi. Ai, meu Deus, eu não fui. Começa. É esse olhar. Leva esse olhar. Esse exemplo bem chulo que eu dei. Mas que eu tenho certeza que vai ficar guardado na mente. Porque de tão chulo que ele é, todo mundo quando estiver no banheiro vai falar. Ai, a gente falou que eu agradeci. Pera aí. Vai todo mundo começar a agradecer agora. E a intenção é essa. Que você lembre de mim todo dia, no dia a dia da sua vida. E que você comece a agradecer por tudo na sua vida. Pelo alimento que você tem. Quantas vezes a gente, durante uma refeição, a gente faz a refeição olhando o celular. Vendo televisão, ouvindo, respondendo, trabalhando. Para tudo. Refeição é o quê? É o momento que você está se nutrindo. Então, além do alimento, você está se nutrindo de quê? O que você está ingerindo junto com o alimento? Enfim, acabei me perdendo aqui. Daí saindo um pouquinho do foco. Mas são reflexões que têm a ver com iluminar-se. Porque a gente é um ser completo. É um todo. Então, se iluminar é olhar para você como um todo. Agradece todo. Agradece ali. Se você come um animal, se você come um vegetal, agradece. Agradece a mãe terra, agradece o vegetal. Se for animal, agradece o animal pela vida que ele está toando. Pede ao seu organismo que receba isso bem. Que te traga todos os nutrientes. E leva isso para tudo na sua vida. Detesto o seu trabalho. Esse trabalho paga suas contas? Esse trabalho te ajuda a... É um degrau, de repente, para chegar onde você quer? Você tem a experiência que você precisa? Você tem as pessoas de contato? Começa a olhar de outra forma. E não ser ingrato. Porque... Aí você não demonstra para o universo que você está... Que você... Quando a gente está satisfeito com o que a gente tem, a gente reconhece. O universo entende que ele pode dar mais. E aí essa oração de Saint Germain, ela nos traz um pouco isso. O primeiro que é Saint Germain. Chama Violeta, né? Sétimo raio. Que, inclusive, em 2023, a gente está falando de co-criação. Então, olha como coincidências não existem, mas a gente vai fazer uma oração da abundância divina de Saint Germain, que é do sétimo raio. 2023 é um ano sete. Então, tem a ver com essa energia violeta, tem a ver com o sétimo raio. Tem a ver com intuição, tem a ver com espiritualidade, né? E a gente vai estar exatamente com essa energia junto da abundância, junto da ativação. E quando eu falo abundância, é abundância em tudo na sua vida. Na nossa vida, né? Eu sou muito. Fala um pouquinho pequeno. Eu sempre falo para as pessoas que a abundância é você ter muito uma mesma coisa. Ser abundante não significa ser próspero. Você pode ter abundância de dívidas, você pode ter abundância de problemas, você pode ter abundância de dívidas. Verdade. Então, quando a gente fala abundância, fala uma abundância específica, né? Não coloca a pergunta genérica. É verdade, irmã. É de prosperidade. Abundância e prosperidade que caminham juntas. Por isso que eu falei que a oração é da abundância divina. Né? Exatamente. É a oração para a abundância divina do São Germão. Que ele nos trouxe, né? A gente cria abundância de boleto, né? A abundância de comprometimento. Então, assim, vamos ter mais específicos. Eu sei que quando a gente fala abundância, a gente está se referindo, geralmente, à abundância financeira. Mas eu acho que o termo abundância divina é muito mais interessante, muito mais rica e abrangente, né? Porque é só a abundância financeira. Porque, gente, a gente precisa começar a abrir a nossa mente, né? Nosso ser para percebermos o que é a habilidade e os atributos do ser. A gente está muito nessa de que a abundância financeira é dinheiro e bens materiais. E que para a gente ter abundância financeira, ter dinheiro e bens materiais, a gente precisa correr atrás do dinheiro. A gente precisa recitar um monte de fórmulas e fazer um monte de coisa para atrair o dinheiro. A minha visão é diferente. A minha visão é a prosperidade, ela é inerente ao ser. E ela é inerente à quinta dimensão. A gente acessa tudo a partir da nossa frequência e da nossa missão. Sim. Então, em todo momento em que a gente eleva a nossa frequência, o dinheiro chega. A prosperidade em todos os aspectos chega. E chega a ficar no nosso colo. Então, assim, as coisas chegam para a gente de formas inusitadas. Não são de formas planejadas nem controladas. É de forma inusitada. As coisas simplesmente chegam. E quando você vê, o dinheiro esticou e dentro do mês inteiro ainda sobrou. E aí você diz assim, mas eu não tive aumento e eu paguei tudo e ainda tive dinheiro na conta. Gente, isso é prosperidade. Então, se você receber um dinheiro inesperado, é prosperidade. É porque a gente está muito acostumado a ligar tudo ao dinheiro. Mas, por exemplo, ganhar presentes é prosperidade. Por exemplo, você está precisando, você está com fome, você saiu na hora do almoço e alguém pagou o almoço para você, é dinheiro que entrou na sua conta, porque aquele dinheiro que você ia gastar, você não gastou. Exatamente. E essas pequenas coisas que vão acontecendo, você ganha um sapato, você ganha roupa. Você deixou de comprar aquele dinheiro, porque o dinheiro encaixa. É dinheiro que não saiu. Sim, é dinheiro que entrou. Vocês vão se conhecer nas pequenas coisas. Às vezes você está, sei lá, precisando depois do almoço escovar os dentes e você está sem a escova de dentes e alguém me aparece um chiclete ou uma bala. Olha o presente. Você vai correr um dia ou você vai encontrar alguém e você vai com seu almoço junto, olha. E é exatamente assim. São coisas que a gente não imagina. Eu tenho um exemplo para dar aqui, que é... As pessoas vão dizer assim, isso é surreal, isso só acontece com você. Não, mas é verdade. Tem dois exemplos. Primeiro, um aconteceu hoje. Eu saí, eu esqueci a carteira em casa. Peguei, troquei de bolsa, correndo, não sei o que, saí, esqueci a carteira em casa. E eu só vi que eu tinha esquecido a carteira em casa quando eu estava precisando de dinheiro. Em dois momentos. Primeiro, eu fui fazer... Eu fui comer. E num lugar até que eu vou, normalmente, comer. Não vou todo dia, mas estou uma vez por semana, pelo menos, lá, nesse lugar. Porque é próximo do lugar que eu frequento. E aí, quando eu vi que eu estava sem carteira, eu falei, vou passar fome, não vou comer hoje. E a moça falou assim, não, é claro que você vai comer, você está sempre aqui com a gente. Hoje é o dia da gente se presentear. E comia. E fui fazer uma... E aí, eu esqueci, porque, enfim, fui fazer o que eu tinha que fazer quando eu estava voltando. Já que agora, de noite, correndo para lá, eu precisava comprar a erva, né? A folha em si, para fazer chá. Eu gosto de fazer chá, não aquele saquinho, aquele da erva mesmo. Aí, passei no lugar lá, pedi, comprei na hora do caixa. Falei, putz, esqueci, que eu estou sem carteira. As outras coisas, eu posso pegar amanhã, mas o chá eu precisava dar hoje. Enfim. Aí, a moça falou assim, peraí. Aí, ela foi lá, eu estava trazendo 300 gramas. Aí, ela me deu 50 gramas, ela falou assim, para hoje, pelo menos, você tem chá. Eu falei, tá, você quer anotar o nome? Me diz quanto que eu estou devendo, passo amanhã, pago... Não, para você. Isso é um exemplo de abundância. De coisas que acontecem na nossa vida. E aí, como eu falo que o que a gente vibra, né? Imagina se eu fosse uma pessoa que eu chegasse reclamando, brigando com todo mundo, em todos os lugares que eu frequentasse. Será que eu teria esse carinho e essa amorosidade de volta? Talvez não. Então, quantas vezes a gente reclama de coisas e a gente está plantando diferente do que a gente quer colher? Como está o seu dia a dia, né? Como você lida com o outro? O outro é seu irmão. Até aquele que te magoou, que te fez alguma coisa, né? Que faz com que você olhe para ele como vilão. Na verdade, ele está te ajudando. Ele está te ajudando a olhar uma coisa em você que precisa ser trabalhada e que você não está conseguindo ver. Ele está te trazendo um aprendizado importantíssimo para você seguir no seu caminho evolutivo. E a gente cresce. Começa com os aprendizados. Então, é ter amorosidade nas nossas relações. É ver o que você está plantando, porque você vai colher o que você está plantando. Não adianta. O que você sente? Como está a sua vibração? Se você plantar banana, você não vai colher abacaxi. Não vai. Não tem. Tem milagre. A questão maior que eu vejo é que a gente está sempre plantando banana querendo colher abacaxi. Aí, a gente diz assim, não adianta querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, é hora de liberar o passado. olhar para o passado como uma história. É apenas uma experiência. Ninguém fez no passado algo achando que estava fazendo o pior para si. Ninguém, até aquelas pessoas que se suicidam, elas acreditam que ali está uma saída. Elas não fazem pensando que a situação delas vai piorar. Elas querem se livrar. Elas querem ter o alívio daquilo que está passando. Muita gente. A gente precisa olhar para nós mesmos. Gente, a minha irmã agora ficou com esses ruídos metálicos. Está em volta aqui. Vocês estão ouvindo? Tem um chiado metálico no fundo. Eita! Eu acho que... Vamos só fazer algumas perguntas da vivência. Eu vou dizer que tinha aqui um alarme de um carro que estava tocando. Não sei se... Mas não é metálico. É um barulho de alarme mesmo. Sabe quanto dia eu ouvi isso? Durante três dias na minha casa, eu entrava na minha casa e eu ouvi uma frequência na minha casa. Eu saia catando rádio, eu saia catando alto-falante, celular, qualquer coisa. Não tinha nada ligado. E eu entrava na minha casa e eu ouvia uma frequência tocando. O tempo inteiro, estava a frequência tocando na minha casa. Falei, gente... Aí eu parei, me consultei sobre o que era isso. Falaram que era uma coisa boa. Se não trabalhava, eu empreguei. Mas era tipo isso aí. Você estava ouvindo o barulho metálico. Agora eu fiquei com a frequência tocando na minha casa aqui. Parecia que tinha caixa de som pela minha casa com a frequência tocando aqui o tempo inteiro. Sim, mas... Algumas perguntas. Falando aqui da vivência, né? Qual é o horário? Pensaram qual é o horário? Perguntaram... 19h21. Das 19h às 21h. No dia 28 do 12h. Uma quarta-feira. Vai ser pelo Zoom. Vocês precisam se inscrever em tempo para que a gente possa processar tudo e colocar vocês num grupo do WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar o link do Zoom, onde vai acontecer a vivência. Vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. E a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. É isso. Estão falando que os sons metálicos são os arcturianos. Então, gente, assim, desde o momento em que vocês se inscreverem na vivência, mesmo antes do dia 28, a energia já está sendo trabalhada nessa live, que a gente está trabalhando a energia, né? Então, assim, conforme a gente vai se conectando, vai formando uma egrégora e vai tudo sendo trabalhado. Como a gente falou, a gente vai estar lá no WhatsApp, fazendo esse ancoramento. Vou deixar a oração lá. Vai ficar tudo gravado. Pode assistir de novo, depois. Ah, eu não posso nesse horário. Posso assistir depois? Pode. Pode assistir depois. Assiste a gravação, sem problemas. E... E é isso. Venha se iluminar. Venha, na verdade, de despertar a sua luz, né? Porque ela está aí dentro. Você é a luz. É só quebrar a casquinha do amendoim e deixar o melhor surgir dentro de você. E assim você vai iluminando tudo ao redor. Vai se iluminando primeiro. Porque a gente tem que olhar para a gente primeiro. Então, se ama, se ilumina. Libera tudo. Olha onde que está doendo, onde que ainda está pesado. Libera. Libera. Isso, Moreira. Ela vai ser dia 28 do 12, das 19 às 21 horas. Vocês estarão comigo e com a Jomara neste tempo. Como faz a inscrição, entre em contato comigo ou com a Jomara. No nosso... Não é sempre no Instagram mesmo. Não é sempre no Facebook. Pelo nosso WhatsApp. O meu WhatsApp está na Bill. Vocês podem ir lá. Então, pronto. O da Jomara também. E aí, a gente faz a inscrição de vocês. E são todos bem-vindos. Porque o que a gente mais quer, o resultado do nosso trabalho, é que mais pessoas acessem a sua lista. É para isso que a gente trabalha. Para que os seres, as inscrições, possam trazer a contribuição deles. E que vocês, todos nós, possamos estar abertos para receber essa contribuição, que é a gente acessar a gente mesmo. Ninguém está fazendo nenhum processo para que você acesse o outro. A gente está fazendo tudo para a gente se acessar, para a gente se iluminar, e para a gente poder vibrar, né? Brilhar a nossa luz. Alguém falou que está doendo na alma. Vamos que vamos curar a nossa alma. Isso mesmo, curar a nossa alma. Sem dor e sem sofrimento, meu amigo. Porque a gente já pode abrir mão da dor e do sofrimento. Na live que eu fiz com a Marise, no projeto Ascensão, lá no YouTube, na segunda-feira, Sananda chegou e, de cara, foi isso que ele disse. Aquela live é muito importante. Vocês deveriam ir lá assistir. Quem não assistiu, assista. Sananda nos trouxe muita coisa importante ali. Primeiro, ele nos trouxe essa questão do dor e do sofrimento, que a gente precisa abrir mão, né? Porque a gente não precisa mais ouvir isso. E ele trouxe também a questão da Ascensão, que nós já somos mestres ascensos. E passou um exercício de 11 horas para a gente fazer repetindo um mantra. Esse mantra, a Marise Dalim, que foi a canalizadora de Sananda nessa live, ela gravou com a própria voz e nós colocamos lá no nosso YouTube tanto a versão de uma hora quanto a versão de 11 horas. Então, se você não conseguir fazer 11 horas seguidas, você faz uma hora, uma hora, uma hora, até a 11ª hora. E ele trouxe também a solicitação para que os trabalhadores da luz se unissem em um grande encontrão para a emissão de luz. Cada um com a sua técnica, cada um com o seu amor, para elevar mais a frequência com mais rapidez. É uma forma da gente alavancar esse processo. Então, nós estamos promovendo, no dia 29 do 12, às 18 horas, um encontrão dos trabalhadores da luz que vão doar energia. Vocês também são convidados, é gratuito, é um jogo de duas estrelas, onde nós já estamos com mais de 60 trabalhadores no grupo que vão estar simultaneamente emitindo frequências de luz e de amor. Cada um com a sua técnica, cada um com a sua condição. O Câncer de Samanda trouxe muitos esclarecimentos e trouxe esses dois pedidos que nós estamos fazendo. Agora, cada um faz a sua parte, cada um pega o que cabe e faz. O que é possível no momento, né? O que é possível no momento, né? Isso. Os seres das estrelas, eles sempre falam para a gente o quanto a vida é para ser vivida com leveza. Por isso que quando o Câncer de Samanda fala, gente, a dor é uma escolha, é uma escolha. É uma escolha nossa, porque depende da maneira que a gente escolhe olhar para isso. Isso. Eu gosto sempre de dar o exemplo de criança, porque a gente costuma perdoar muito o que as crianças falam. Então, quando... Ou fazem, né? Se uma criança pequena chegar e falar errado com você e falar alguma coisa que você considere ofensiva, o que você vai fazer? Você não vai se doer com aquilo. Você pode falar com ela, não está legal, não faz assim, ensinar. Mas você não vai se doer. Você não vai levar para o coração, vai ficar anos guardando aquilo que foi dito. Vai chegar em casa e falar, meu Deus, mas será que eu sou isso? Então, como a gente escolhe olhar para as coisas que acontecem? Que olhar a gente tem? Aí você chega a mesma... Um adulto te fala da mesma forma, faz a mesma acusação para você, você vai ter outro olhar. Você vai dizer, não, porque isso é pessoal, porque isso é aquilo. Aquilo é o que é possível para aquele ser, naquele momento. Como você escolhe olhar para o que te acontece? Para os eventos que te acontecem? Para as surpresas que a vida te traz? Você pode olhar com os olhos de amorosidade, por você, pelo outro. Você pode acolher o que aconteceu, acolher o seu sentimento e seguir. E seguir os seus passos, dando o seu melhor. Vendo o que é possível também. Eu sei que eu deveria estar fazendo aquilo, mas, por enquanto, eu consigo fazer isso. E vai seguindo. Pequenos passinhos. São pequenos passinhos dados todo dia que levam a gente a grandes lugares. Só olhar para o formigueiro. São pequenas formiguinhas que todo dia constroem formigueiros gigantes. É assim, a gente olha, a gente começa a despertar, a gente quer estar na quinta dimensão de vez. Só que a gente tem que ir soltando o peso pelo caminho. Até que um dia a gente se sente integralmente na quinta. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que um dia a gente está lá. E aí a gente não volta mais. Por quê? Porque a gente já liberou tudo aquilo que a gente precisava liberar para poder viver na beleza, para poder viver na prosperidade divina. Então, se tiverem alguma dúvida com relação à nossa vivência, a hora é agora. Pergunte-se. Estamos aqui para responder. Estão todos muito bem-vindos. Então, vocês já sabem, o nosso WhatsApp está na nossa bio, tanto nos da Jomara. Jomara está no Instagram como curandocrianças, arroba curandocrianças, Jomara Salvador. E aí, vocês estão aqui no meu canal, né? Serdasestrelas.betcon. E as lives que a gente falou, o mantra, etc., estão lá no canal do YouTube do Serdasestrelas. Então, vão lá, conferir, assistir, passem e repassem o mantra para que outras pessoas também possam fazer esse movimento de se reconhecer como um mestre essencial e dar o próximo passo com mais facilidade com a beleza. Exatamente. Para quem for assistir depois também, seja muito bem-vindo. Estamos aí. Ah, não estou achando. Manda direct. Responde aqui na live embaixo. A gente vai estar atento a tudo. Isso. Jomara, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por esse trabalho que vamos fazer, inspirados nos seres das estrelas. Obrigada a todos vocês que estão conosco, que estiveram conosco e que estarão conosco. Beijo no coração de vocês. Amamos vocês. Gratidão. Gratidão, minha irmã. Muita gratidão por estarmos juntas fazendo esse trabalho, levando a cura, levando a luz. Gratidão a cada um que está aqui assistindo, que dedica o seu tempo a nós um pouquinho, a se melhorar, a aprender, a se permitir seguir caminhando. Gratidão. Beijo. Beijo.